Esta situação parece-lhe familiar? Gostaria de instalar novas estantes, mas acho difícil fazer entalhes com buchas de madeira? Há muito tempo que anda para reparar a frente de uma gaveta? E também já é hora de reparar o armário sem ter que desmontá-lo? Então temos a solução perfeita para si! O novo Undercover Tick de Wolfcraft é o ajudante prático para todos os entalhes de madeira que não se vêm. Veja como pode fazer estes trabalhos de forma simples e rápido. Usando o Undercover Tick, suas prateleiras estarão instaladas em poucos minutos de forma precisa, segura e com entalhes invisíveis. É só furar, aparafusar e pronto! Para reparar a frente de uma gaveta, só necessita dois minutos. Basta furar, aparafusar e pronto! Da mesma forma, pode reparar o armário sem ter de o desmontar. Basta furar, aparafusar e pronto! O segredo de um entalhe invisível é fazer um furo em ângulo com um Undercover Tick e o travão de profundidade. Coloca o parafuso para unir as duas peças de madeira de forma precisa e estável. Também se pode usar a mesma técnica para separá-las. Para um entalhar mais forte e durador, também se podem colar as peças a unir. Por outro lado, também se pode entalhar fazendo os furos pela parte de fora. Para qualquer tipo de trabalho, pode eleger o método mais prático. Com a mesma facilidade, pode unir as peças noutras posições. Para um acabamento perfeito, tape os buracos com as buchas incluídas na embalagem. Molduras ou revestimentos para aparelhos de aquecimento em que só a parte frontal fica visível são exemplos práticos da utilização Undercover Tick. Basta fazer dois buracos e aparafusar. Segure a moldura com grampos para aparafusar de forma fácil e segura. As molduras com ângulos de 45 graus também se podem unir com o Undercover Tick de forma precisa e exacta. Basta fazer dois furos por ângulo. Seguram-se as peças com dois grampos. Com dois parafusos por ângulo, terá uma união precisa e segura sem necessidade de colar. As prateleiras que estão seguras somente com pequenas poleias caem com facilidade. Com um Undercover Tick, pode segurá-las de forma simples e evitar que caiam. Basta furar, aparafusar e pronto. Podem usar o Undercover Tick para reparar armários em menos de dois minutos. Seguramos o Undercover Tick com um grampo para furar. Aparafusamos e pronto. O Undercover Tick de Wolfcraft é o ajudante ideal para fazer entalhes com parafusos e não deveria faltar em sua casa. Não pode usar um lente. O Undercover Tick de Wolf Obrigado.